Hoje foi um dia de altas temperaturas pelo Rio Grande do Sul. A máxima chegou aos 31 graus em Campo Bom. E a chuva que estava prevista para atingir o território gaúcho não chegou. Essa chuva vai ficar para amanhã, Daiane. Boa noite. Boa noite. Sim, Lívia, é isso mesmo. A área de instabilidade que está na Argentina se deslocou para o Paraguai. Então vai chegar um pouco atrasada o estado. Mas essa chuva chega ao oeste amanhã e pode vir acompanhada de temporais isolados. O dia segue bastante abafado em todo o Rio Grande do Sul. Aumento de nebulosidade na região metropolitana. Os termômetros marcam 28 graus em Porto Alegre. Pancadas no decorrer da tarde no litoral sul. A mínima é de 17 graus em Rio Grande. A sexta-feira vai ser de poucas nuvens na região da serra. Faz 23 graus em Vacaria. Precipitações ao longo do dia na campanha. Mínima de 18 graus em Santana do Livramento. E o tempo fica chuvoso em São Bórgia, na fronteira oeste. Máxima de 28 graus. O Hospital Nossa Senhora da Conceição está utilizando o método de quimioterapia domiciliar pelo SUS. O novo sistema evita a internação e dá mais qualidade de vida ao paciente. Dona Eli descobriu um câncer de intestino no mês de junho. Depois da retirada do tumor, começou o tratamento de quimioterapia do tipo infusão contínua. Que até pode ser feito em algumas horas. Mas devido a alta dose de medicamentos, acaba gerando efeitos colaterais, como enjoos e diarreia. Para não ter esses sintomas, precisaria de internação de dois dias para fazer o mesmo procedimento. Desde terça-feira, a vida dela mudou. Com o uso deste pequeno equipamento, uma espécie de bombinha. Ai, achei muito melhor, assim, é. Aí eu estou em casa, junto com a família, televisão, como na comida de casa, não corro o risco de infecção estar no hospital. Eu tinha um pouco mais de enjoo, só aí, um pouquinho de diarreia. Agora não, não tenho sentido, quase. Enjoo muito pouquinho. O plano ainda é piloto, mas o oncologista clínico Gustavo Alves diz que os pacientes já aprovaram e que a expectativa é estender para outros tipos de câncer até o final do ano. Então nós temos o benefício, em termos de ter um custo menor, de liberar leitos dentro do hospital e fazer com que os pacientes fiquem menos expostos aos riscos de uma internação, principalmente infecções hospitalares por germes mais resistentes, que é um grande problema dentro dos hospitais terciários. E o paciente ter menos para efeito e poder manter as suas atividades do dia a dia. O procedimento não é novo, já é utilizado há bastante tempo em pacientes da rede privada, mas pelo SUS, o Hospital Conceição é um dos primeiros do Estado a disponibilizar os infusores portáteis. Os benefícios são muitos, mas para o paciente, o principal é a liberdade. Eu posso ir ao lugar que eu quiser, com a mamadeira, com a enxão, eu posso sair, vou ao mercado, vou na casa da minha filha, vou na casa de amigos, posso para onde quiser ir, posso ir. Não tem problema nenhum. Duas manifestações acontecem hoje no centro de Porto Alegre. Uma é promovida pelo CEPER Sindicato. Os professores estão neste momento reunidos em frente ao Palácio Piratini. A outra mobilização dos estudantes é realizada no Paço Municipal. No fim da tarde, um pequeno grupo já se concentrava no local. Eles se organizam pelas redes sociais e marcaram para hoje manifestação em frente à Prefeitura de Porto Alegre. Os integrantes do coletivo Defesa Pública da Alegria chegaram e colocaram cartazes de protesto. A ideia é fazer um protesto, festivo, mas um protesto, que relembre as pautas do protesto do dia 4 de outubro do ano passado, quando houve aquela grande repressão policial aqui no Largo Glênio Pérez, quando aconteceu a derrubada do Tatu Bola, que era um símbolo publicitário gigantesco em pleno Largo. O prédio da Prefeitura foi isolado por cordões. A Guarda Municipal mantém vigilância para evitar qualquer tipo de confronto. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pra você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri